Música Sobrou o single que tá ali, ai single subiu dois capas insano de M60 ali, hein Derrubou alguém da PM ali, foi o Lost, Lost tá sendo levantado, não é o Flavinho, Lost tá de pé também, Flavinho também Pessoal da PM, o menino tá capo do lado de longe, o menino em single, ele é solteiro, ele é single hein, trapinha, é solteiro Tá solteiro Vambora, 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 frio ou não? Pulou de vermelho pra trás lá É, esquerda, esquerda, tomei esquerda Esse cara é macho, vambora, vambora, vambora Tá, peguei, olha o cara aqui, olha o cara aqui Boa, detei ele Calma, calma, calma Tomei esquerda, calma, calma Salve tudo, eu não pulo Desculpa aqui, nada, desculpa aqui nada Desculpa, granada, salva Ah, eu tomei da onde? Tem aqui, eu tô trancado aqui, ele tá preso, ele tá preso Vem cá Pode, velas Ó, cabutei, cabutei Vem splint, vem splint Derruba, derruba, derruba Já pega, já pega Tô putinho pra esquerda, papo Ai, ai Mente de boca, viado Poxa, tranc... Caraca Tem na pedra da esquerda, derrubou da pedra Ó, aqui, não deu aqui Derrubou, 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 tá meadão Matei, 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 acabou Querida, tem factory Ó, não, na pedra lá, ó Na pedra lá Dei muito dano lá, dei muito dano lá Dei quebrou na pedrinha lá, ó 240 Aham, é squad Ah, seus pontos é S7, mano CR7 com 3 tiros de AWP, cai Vai Vai quebrando o gelo, preso, velho Quebra o gelo, quebra o gelo Quebra o gelo, quebra o gelo Vai vendo aí Tá bem Gelo, 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 gelo Rápido, gelo, rápido Tchau Ah, não, rapaz Não, não, relaxa Muito dano Quebra o gelo, quebra o gelo O de baixo Relaxa, eu tô... Não sei, não sei Dá pra tirar o gelo, não Dá nada Dá nada Vou pegar o gelo Vou quebrar o gelo Quebra o gelo? Calma Calma Nossa, assim, mano Sem colete, acabou Vou segurar o rodaguari também Oi, Splint, eu não quero te ensinar não Beleza, mas dá uma mirada aqui Dois capa em um Dois capa em um Caramba Muito miado marcado Dei dois capa em um Marcado tá miadão Tem uma grossa ali no drop Pega a grossa lá Mano, dei muito dano no esse cara Meu Deus do céu Não pode cair, não pode cair Caramba, detém um Caramba, detém um, detém um Vem, 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 vem Tem cara de SBT Ele foi lá Finaliza lá Claro Direito até em cima Vambora, vambora Vem na negativa aqui Vem na negativa Quero tá pegando a visão de um aqui Ó, cinquenta Miei, miei, miei Miei muito Raja gelo, raja gelo Força gelo, força gelo Força, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Caramba, direita ali ó Cinquenta, cinquenta Sede um DT ele, DT ele, DT ele Calma, fumou, DT Finaliza, finaliza lá Acho que não da não Vou tentar pegar uma pessoa aqui Setenta, setenta Boa Finalizou, finalizou Boa, boa é isso, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui na casa do God, já cheguei devagarinho, vambora, vambora tô dosado em um, cheiro, pega, 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 tô ruxando, tô ruxando, dois, três, dois, três tem eu, tem eu, tem eu, vou fazer gel, vou fazer gel, fiz gelo, vem comigo, vem comigo, ruxa, 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 vai, 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 desusado, 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 e aí, vai, mata, mata, boa, derrubou, levantou, levantou, vai, 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 massa, boa, 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 é isso, clica, clica, boa, ita, chegou outro squad, cacete, mano, muito gelo, muito gelo, muito gelo, mano, tem mais de um squad aqui, viado, a gente levou três já, mano, tô escutando muito passo, ok, ruxa aqui, ruxa aqui, matei, 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 acabou, 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 vamos, 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 desce aí, desce aí, pega os caras da guarita, outro cara no tomorro lá, cara no tomorro, ah, desce direto já, não para, não para, parar é morte, pronto, mirei, mirei, decai, cai, cai, dá com a sua volta, clica, clica, não precisa de tiro não, boa, mano, tô grudando com vocês, peixe, tô grudando com você, calma, calma, o papo, segura os caras do morrer aí, peixe não ruxar, tá chegando, calma, não cai, é lança, decai, um tiro do lança, um tiro, um tiro, tô ruxando, tô ruxando, meu Deus, cara, meu Deus, que cara, mano, se explodiu para não dar kill, cara, e me matou junto, meu Deus, cara, do morrer ainda me pegou, viado, que pariu, mano,